Fala galera, beleza? Aqui quem fala, Speed. E hoje pessoal, estou aqui no mapa do Ragnarok. Eu estou seguindo, melhor, vou começar a seguir o Raptor Noel, quero ver se eu consigo ver ele melhor. Gente, eu fui tentar entrar no Ark Ragnarok da Steam, do PC, para ver se ele aparecia, ele não apareceu. Fiquei no The Island esperando para ver se ele aparecia, nada. Fui no Scotcheteer também, nada. Só na Microsoft mesmo, é que ele apareceu. Parece que esse ano ele não apareceu no PC. Então mesmo para mim não apareceu. A galera deixou aqui um bocado de presente, que eu vou pegar. Esse aqui está caindo, quase, não dá para abrir antes, mas eu vou continuar seguindo ele. É só se rir, eu consegui o rastro dos presentes e pronto. Vamos atrás dele ligeirinho, gente. Quero ver se eu consigo ver ele, ó. Ele está muito longe. Nossa, não dá para ver ele muito bem não, gente. Tem gente que eu não sei como conseguiu ver ele bem de pertinho. Mas aqui não deu. Vocês viram que não tem como. Não, pera. Rapaz. Pode até dar para ver ele melhorzinho. Mas aí você vai ter que ficar seguindo ele com a... Com a lupa. Qualquer um negócio aqui para ver a distância ou outro. A lupa não sei se serve, eu nunca usei ela. Mas aquele outro que a gente usa para ver a distância, para ver a longa distância, dá. Para ver a distância, beleza. Vamos ver o que ele deixou para mim. Será que é presente bom? E, mano, olha o tamanho do presente. Como é que cabem esses presentes lá no treino, ó. Olha. Eu não chego a ser nem do tamanho do lado do presente, ó. Nossa. Olha. Veio umas coisinhas legais. A Pto Noel está sendo bom. Deixa eu ver, tem algum presente por aqui. Tem para mim que tinha um por aqui. Ah, olha ali. Olha aqui, ó. Teve uma vez que eu não consegui pegar o presente que ele estava dentro da pedra. Aí eu não consegui. Para completar a pedra eu não podia quebrar. Que bonito. Caindo o presentinho. Essa aqui quase caiu dentro da pedra, né? Só porque eu falei da pedra. Hum, vendo que ela pode. Está vindo umas coisas boas. O Apto Noel, pelo jeito, já foi embora. E não fica muito tempo. Bom, gente. Não foi dessa vez que eu consegui ver de perto. Porque eu não estava com a minha... Meu binóculos. Mas, na próxima vez que ele aparecer. Eu vou ver de perto. Vou mostrar para vocês. E vou tentar ver se eu consigo chegar perto daí no Ghost. Eu acho que tem como chegar perto daí no Ghost sem morrer. Mas, assim, você não pode extrapolar. Bom, mas se bem que da distância que ele estava, rapaz. Mas, no limite do mapa, eu acho que... Se bem que eu acho que eu ia morrer, hein? É, eu acho que eu ia morrer antes de chegar nele. Porque ele estava muito longe. Se a gente chegasse mais pertinho. Mas, enfim. Se não dá para ver com o Ghost, a gente vê pelo menos com a lupa. E, bom, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, eu estou a botar com ele. Porque eu dou meus presentes. Não esquece de deixar aí o seu like. Eu quero ver bastante aqui no canal. Compartilhar o vídeo com todos que vocês conhecem. Se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito. Bom, um grande beijo, um grande abraço. E tchau, pessoal!